Tempo de pausa Quantas vezes você tirou um tempinho só pra você hoje? Momentos de pausa em nossa agitada rotina nos ajudam a reconhecer as emoções e a lidar melhor com o que estamos sentindo. Parar por alguns momentos, fechar os olhos, respirar profundamente e perceber as sensações do corpo faz toda a diferença. Em um estado mais calmo e centrado, podemos tomar decisões com mais consciência e falar com as pessoas de forma mais efetiva e respeitosa. Com um pouquinho mais de tempo, é possível fazer um relaxamento. Escolha um local para deitar ou sentar. Respire profundamente por três vezes. Depois, deixe a respiração entrar num ritmo natural. Relaxe então a testa, os músculos ao redor dos olhos, a mandíbula, os músculos ao redor dos lábios. Relaxe a sua face completamente. Contraia os ombros em direção às orelhas. Inspire. Segure um pouquinho. E solte. Faça mais uma vez. Solte os braços, os antebraços e as mãos. Inspire. Enche o peito de ar. E solte. Relaxe o abdômen. Os músculos do quadril, coxas, pernas e pés. Fique apenas se observando tranquilamente por mais um tempo. Pronto. Com a presença e calma, você terá mais disposição para enfrentar os próximos desafios. Temos um convite. Que tal se presentear e fazer todos os dias pelo menos um momento de pausa? Eu sei que você merece. Quer saber mais? Acesse www.fiquebem.org.br e aproveite o conteúdo. Tchau, até a próxima e fique bem! Tchau,